Voltamos com mais informações da criminalidade no interior do Estado. Aposentado de 65 anos, foi baleada ao ter a casa invadida por assaltantes. Quem traz novamente informações é o grande Jandir Martins. Vem, Jandir. A residência foi invadida pelos assaltantes dentro da casa, a vítima no seu recanto familiar, quando acabou sendo abordado pelo marginal que efetuou dois disparos de arma de fogo, sendo que um dos tiros acabou atingindo a vítima na altura do abdômen. Eu estava costurando e ele estava deitado no sofá. Aí o cara chegou, mandou eu ficar calada e eu falei para ele, calma, é um assalto. Moço, calma, calma. E meu marido já saiu batendo nele com a raquete e aí ele atirou. Deu dois tiros no meu marido. O esposo da senhora tem quantos anos? De 65. Aposentado? Aposentado. Ou seja, foi uma reação espontânea, né? Um cidadão na idade que está, ver o ladrão entrar na casa. Foi, eu acho que ele pensou que o revólver era de brinquedo. Não sei, eu não sei, moço, eu não sei. Fizemos a detenção de um dos envolvidos, né? O outro fugiu numa motocicleta notificada ainda, mas estamos colhendo mais informações no local aqui. E aí? O outro fugiu? Tchau, tchau.